Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lindo chaveiro aqui, ó, em formato de coração com tassel. Olha só, gente, que lindo que ficou aqui esse chaveirinho, gente. Esse chaveiro aqui, ele não é pequeno, deixa eu medir aqui pra vocês, ó. De uma ponta, ó, medindo aqui desde a argolinha até o final do tassel, ó, 21 cm. E esse coraçãozinho aqui, ele ficou com 8 cm. Então, ele é um chaveiro grande, muito lindo. E ótimo pra você dar de brinde aí pras suas clientes, né? E também pra você estar vendendo aí na sua pronta entrega. Então, vamos lá pra nossa aula, pra nossa lista de materiais e na sequência, o nosso passo a passo. Pra essa aula de hoje, nós vamos utilizar esse fiozinho aqui, que é um fio que corresponde à espessura 4. Mas você pode tá fazendo aí com outro fio também, pode ser mais fino, pode ser mais grosso. O tamanho do nosso chaveirinho de coração vai depender da espessura do fio, tá? Pra ficar nas medidas que eu passei pra vocês aí no início. Esse fio aqui é de espessura 4. Então, você pode tá usando aí um fiozinho 4, que vai ficar nesse tamanho aproximadamente, né? Se você usar um fio mais fino, vai ficar menor. E se você usar o fio número 6, vai ficar maior. Pra confeccionar esse fio aqui, eu vou usar a agulha 2,5. Vamos precisar de uma tesoura, pérolas, vou estar usando aqui pérolas número 8. Eu vou usar essa agulha aqui, gente, pra facilitar o arremate na hora de esconder os fiozinhos... Pra que fique bem bonito o acabamento aqui do meu coração. E também vamos precisar de fibra siliconada. Se você não tem fibra siliconada, também pode tá fazendo o enchimento com aquelas sobrinhas, aqueles pedacinhos de fio... Que sobra do seu material, da sua peça, quando você está confeccionando. Você guarda e pode tá usando também. Olha só, meus amores, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, esse potinho que eu fiz, e eu vou guardando aqui, ó, as minhas sobrinhas, tá vendo? Todos os fiozinhos que eu corto e arremato, eu vou guardando aqui, ó. Só que eu ainda não tenho bastante, eu já usei, né? Então, agora eu tenho pouco, vou estar usando a fibra siliconada. É claro que o efeito não vai ser o mesmo, não vai ficar fofinho, igual, né, a fibra siliconada. Mas, se você vai fazer pra dar de brinde pras clientes, ou não tem a fibra siliconada, você pode sim estar usando essas sobrinhas de fio. Então, vamos lá pra nossa aula? Já ia me esquecendo, meus amores, a gente vai precisar também de uma argola, ó, pra estar colocando no nosso chaveiro, tá? Essa argolinha aqui, ó, a gente compra de pacotinho. E vem bastante unidade, ou então, você pode tá comprando avulso nas casas de aviamento, tá? Então, é isso. Então, agora sim, vamos lá pra nossa aula. Então, com o nosso fiozinho, nós vamos deixar aqui, ó, um pedaço assim, ó, pouquinho passando da mão. Porque a gente vai usar esse fio pra colocar a pérola depois no meio do coração, tá? Então, vou fazer aqui o anelzinho mágico, ó, só dou uma torcidinha aqui no meu dedo, tá vendo? Ficou ali, ó, seguro, já posiciono aqui o fio como eu seguro o fio pra trabalhar. Vou puxar aqui, ó, tiro meu dedo e vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse anel mágico e sempre prendendo esses dois fiozinhos juntos. Vamos fazer três pontos altos duplos. Dá duas laçadas na agulha, vem dentro da nossa argolinha e vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto duplo. Tira duas argolinhas, tira mais duas laçadinhas, né, da agulha e mais duas. Vamos fazer mais, mais dois pontos altos duplos. Precisamos de três pontos altos duplos aqui. Então, nós ficamos aqui com três correntinhas e mais três pontos altos duplos. Agora, a gente vai dar uma laçada e aqui dentro ainda a gente vai fazer quatro pontos altos. Ponto normal agora, quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz aqui os quatro pontos, vamos fazer um ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha e faz o ponto alto duplo. Tá? Peguei um pedaço do fio ali, tentei tirar, gente, mas, ó, assim. Agora, a gente vai voltar fazendo tudo que nós já fizemos aqui. Então, fiz o ponto alto duplo, ele é a pontinha do coração. Agora, a gente vai voltar fazendo quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer agora três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. E agora, nós vamos fazer as três correntinhas. Uma, duas, três. Vou prender aqui, ó. Deixa eu dar uma distorcida aqui nesse fio. Vou prender aqui dentro desse, ainda dessa argolinha, com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai puxar essa pontinha aqui, ó. Pra que feche aqui o nosso coraçãozinho. Ó. Olha só que graça que fica. Agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha. E vamos fazer um ponto baixo na terceira correntinha. Então, temos uma... Na terceira, não, gente. Perdão. Na segunda correntinha. Temos uma, duas, três aqui que nós subimos. Vamos pular a primeira. Vamos vir aqui nessa segunda. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Dou uma laçada. Vou vir aqui, ó. Onde temos o nosso primeiro ponto alto duplo. Deixa eu só posicionar aqui, gente. Pra vocês verem bem certinho. Ó, primeiro ponto alto duplo aqui. A gente vai fazer três pontos altos no mesmo pontinho de base. Sem nenhuma correntinha aqui, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. E três. Dou a laçada, venho no próximo ponto alto duplo. E vou fazer mais três pontos altos aqui. No mesmo pontinho de base. Um. Dois. Três. E venho aqui, ó. No terceiro ponto alto duplo. E aqui também eu vou fazer três pontos altos no mesmo ponto de base. Um. Dois. E três. Então, só voltando aqui, ó. A gente fez um ponto baixo na segunda correntinha. E nesses três pontos altos duplos, a gente trabalhou três pontos altos juntos, ó. Um pra cada, três pra cada ponto alto duplo. Agora, a gente vai fazer três pontos altos, mais um pra cada ponto de base. Então, venho aqui no primeiro, faço um. No próximo, faço o segundo. E no próximo, o terceiro. No próximo ponto, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Um. Dois. Agora, ó. Cheguei naquele ponto alto duplo que a gente fez pra fazer a pontinha do coração. Aqui nesse ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto. Um ponto alto duplo. E mais um ponto alto. Então, trabalhamos três pontos aqui nesse ponto alto duplo. Sendo um ponto alto normal, um ponto alto duplo e um ponto alto normal. E agora, a gente vai retornar fazendo tudo que nós tínhamos feitos aqui. Então, os três aqui no primeiro pontinho, depois do ponto alto duplo, a gente vai trabalhar dois pontos altos juntos. Agora, a gente vai trabalhar três pontos altos separados, um pra cada ponto de base. Um. Dois. E o terceiro. Agora, nós estamos, ó, em cima daqueles três pontos altos duplos. Então, aqui a gente vai trabalhar agora três pontos altos normal pra cada ponto alto duplo. Então, vamos trabalhar três pra cada ponto alto duplo. Um. Dois. Três. Ó, fiz no primeiro ponto alto duplo, três pontos altos juntos. No próximo, três pontos altos juntos. Um. Dois. E três. E no próximo, três pontos altos juntos novamente, que é o nosso terceiro ponto. Agora, sem nenhuma correntinha, ó, vou vir aqui, ó, uma, duas, na segunda correntinha, que nós temos três, né? Vamos trabalhar o ponto baixo. Uma correntinha, e vamos prender aqui no meio com ponto baixíssimo. Ó, e assim tá ficando o nosso coração. Agora, é a última carreirinha. Então, nós vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos vir em cima daquele ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior, e vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ó, nós temos três pontos altos juntos, né? Que nós trabalhamos em cima do primeiro ponto alto duplo. No primeiro ponto, a gente vai trabalhar um ponto baixo. No segundo ponto, nós vamos trabalhar dois meio ponto alto juntos. Então, eu dou a laçada, venho aqui, ó, nesse segundo ponto, e vou fazer dois meio ponto alto, ó. Fiquei com as três laçadinhas na agulha, tiro de uma vez. Dou a laçada novamente, volto no mesmo lugar, busco meu fiozinho, fiquei com as três laçadinhas, tiro tudo de uma vez. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Então, eu já vou fazer o ponto alto normal. Um, dois. Ó, ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar por sete vezes dois pontos altos juntos, em sete pontos aqui. Então, a gente vai ficar com sete grupinhos de dois pontos altos juntos. Então, eu já fiz o meu primeiro, agora eu vou fazer mais seis. Então, fiz o primeiro, tenho aqui no próximo, vou fazer mais dois pontos altos juntos. Fiz o meu segundo grupinho. No próximo, dois pontos altos juntos. O meu terceiro grupinho. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. Tô fazendo bem detalhado, gente, porque é bem complicadinho, né? Pra você fazer... Você pode se perder e se atrapalhar, porque são bastante pontinhos, né? Então, ó, a gente já fez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer seis. E no sétimo ponto, os últimos dois pontos altos. Então, fiz aqui. Então, nós ficamos aqui com dois pontos baixos, né? No início aqui da carreira. Um grupinho de dois meio ponto alto e sete grupinhos de dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos. Um pra cada ponto de base. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, ó, nós chegamos aqui, ó, naqueles três pontos que nós fizemos em cima do pontinho alto duplo aqui, ó, na ponta do nosso coração. Então, no ponto alto, ó, próximo ponto aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos juntos. Um e dois. E aqui, ó, em cima do ponto alto duplo, que é o pontinho do meio, a gente vai trabalhar novamente um ponto alto, um ponto alto duplo, tudo no mesmo pontinho, tá? Esse fio aqui, ó, e mais um ponto alto alto, ó, e mais um ponto alto alto, ó, e mais um ponto alto alto. Então, eu fiquei com três pontos aqui, ó, na pontinha do coração. Ponto alto, ponto alto duplo e um ponto alto. Agora, a gente vai voltar fazendo tudo que a gente fez aqui. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E agora, eu vou fazer cinco pontos altos, um pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, a gente vai fazer os sete grupinhos de dois pontos altos. Percebam, gente, que nós estamos aqui, ó, naqueles três pontos que nós fizemos em cima dos pontos altos duplo aqui, ó, tá vendo? Bem aqui que começam os grupinhos, tá? Então, agora, eu vou fazer os sete grupinhos aqui. Um. Dois. Ó, fiz os meus sete grupinhos aqui, ó. Agora, a gente vai fazer um grupinho de dois meio pontos altos. Então, no próximo ponto, eu vou fazer dois meio ponto alto junto. Um. Dois. E aqui, ó, no último pontinho, a gente vai fazer um ponto baixo. E em cima do ponto baixo da carreira anterior, um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos vir aqui no meio e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E eu vou cortar agora aqui o meu fio. Ó, e fazer o arremate. Olha. Eu sempre gosto de usar uma agulha mais fina pra fazer os arremates, tá? A gente vai puxar esse fiozinho aqui atrás. Vou explicar bem certinho pra vocês essa parte. Depois, vocês vão fazer outra parte igualzinha essa daqui, tá? Ó, vou vir aqui atrás. Eu não vou tá dividindo o fio aqui. Eu vou tá só fazendo assim, ó. Aquele nozinho tradicional, né? Porque esse fio aqui eu não vou cortar, gente. Eu vou deixar ele aqui, ó. Pra ficar por dentro aqui do coração, tá? Eu vou só passar ele aqui por alguns pontos, ó. Pra ele ficar bem preso aqui, né? Ó, e agora eu vou deixar ele aqui. A gente vai tá deixando esse fiozinho aqui, já vai servir como enchimento aqui, né? E aqui, ó, essa parte do meio aqui, ó. A gente vai fechar bem fechadinho, ó. Puxar bem, olha lá. Ficou bem fechadinho. Aí, aqui sim, eu vou tá dividindo. Eu venho aqui em um dos pontinhos. Vou dividir esse fiozinho aqui no meio. Porque a gente vai tá colocando a pérola. Se você tiver fazendo com fio muito fininho, que não dá pra fazer isso aqui, o que que você vai fazer? Você vai arrematar e depois você vai colocar a pérola com outro fio, tá? Esse fio aqui, como ele é mais grossinho, né? Ó, agora eu vou dar os nozinhos aqui, ó. Tô fazendo o arremate. Vocês viram que eu dividi no meio e agora eu vou dar três nozinhos. Então, esse fio, como é mais grossinho, eu consigo tá colocando a pérola com ele. Mas, se for um fio muito fino, não tem como você dividir no meio, né? Porque ele vai arrebentar. Ó, agora eu vou puxar, ó, metade aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente coloca a pérola nas flores, tá? Vou pegar uma pérola. Ó, peguei uma pérola, essa pérola, ela não passa, ó, ela não tá passando. Tem umas que passam, tem umas que não passam. Vou pegar uma agulha mais fina, ó. Tem uma agulha 1,25 que eu uso pra fazer isso quando a pérola vem com o buraquinho menor. Vou puxar aqui, ó. E agora, eu vou tá voltando, sempre na direção oposta. Está aqui, eu venho aqui desse lado, mas pelo avesso, tá? Ó, puxa o fiozinho lá atrás. Ó, ficou ali, bem centralizada a pérola. Agora, eu vou dar três nozinhos aqui. Ó, vou dar três nozinhos bem apertados, pra minha pérola ficar bem firme lá do lado direito. Ó, ficou ali, ó. Olha que lindo que ficou essa metade do nosso coração. Agora, eu vou passar também aqui por alguns pontinhos, e eu vou deixar esse fio aqui também, não vou cortar ele, tá? Mesma coisa, a gente vai usar ele pra fazer o enchimento aqui. Então, agora, gente, vocês vão tá fazendo uma outra parte igualzinha a essa. Vai fazer o arremate e vai colocar a pérola. Tudo igualzinho nós fizemos aqui. Eu vou fazer minha outra parte e já volto com vocês pra gente tá unindo o coração. Então, olha só, meus amores, já fiz aqui, ó, as duas partes do meu coração. As duas estão arrematadas, estão com a pérola colocada. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar avesso com avesso, tá? E nós vamos iniciar agora, prender aqui pela pontinha do coração. Então, a gente vai pegar o nosso fio. Vamos dar aqui a laçadinha inicial. Vamos vir aqui, gente, ó. Temos aqui, ó, aquele ponto do meio. Lembra que aqui na pontinha a gente fez um ponto alto, um ponto duplo, um ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. A gente vai vir aqui, ó. Nesse ponto alto duplo, vamos pegar só a laçadinha de dentro. Vamos deixar essa aqui de fora, ó. Tá vendo que tem duas laçadinhas aqui, como se fosse uma correntinha, ó. Pra assinar mais aqui. A gente vai pegar só essa daqui, ó, que tá lá na parte de dentro. E vamos pegar só a parte de dentro dessa aqui também, ó. Vira aqui, certifique-se que tá no lugar certo, ó. Ponto alto duplo. Só a parte de dentro, ó. Pronto. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Joga esse fiozinho aqui, ó. Pra que ele já fique escondido ali. Tá? Nós vamos fazer dois pontos altos, pontos baixos aqui nesse mesmo pontinho. Tá? Dois pontinhos baixos aqui. Que aqui é a ponta do nosso coração. E agora, a gente vai continuar prendendo aqui, ó. Fazendo a mesma coisa. Pegando só a alcinha de dentro aqui, ó. Tá vendo? Já deixa juntinho, ó. De dentro e a de dentro. E vamos fazendo pontos baixos, ó. Fez o pontinho baixo, ó. Pega uma alcinha só. As duas alcinhas lá de dentro. Vai sobrar essa de fora aqui. E essa de fora aqui, ó. Então, pega as duas. E ponto baixo. Ó, não tem erro, gente, ó. Não pode pular nenhum ponto. Tá? Porque senão vai ficar torto o nosso coração. Tá? E vai pegando, ó. Deixa as duas partes bem certinhas, ó. Não tem erro, olha só. Já fica juntinho aqui os fios, ó. Já pega uma alcinha de cada e vai prendendo. Ó. Vamos fazer isso até chegar no meio do nosso coração. Olha só. Tá vendo? Bem facinho, ó. E dessa forma, tá vendo? Vai ficando esse trabalhadinho aqui, ó. Dos dois lados, ó. Tá vendo? Olha só. Que bonito que vai ficando. Então, eu vou trabalhar com vocês. Eu vou... Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer aqui esse contorno até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui no meio, eu volto. Porque a gente vai fazer a alcinha pra colocar a argolinha aqui. Olha só, meus amores. Já prendi aqui, ó. Dos dois lados. Tá vendo? Olha só que lindo que já tá ficando aqui o nosso coração. Aqui fica um trabalhado muito bonito se a gente fazer dessa forma. Mas, se você não quiser fazer, pode prender as duas alças também, tá? Ó, cheguei aqui, ó. Bem no último ponto aqui, né? Do meio do coração. Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó. Bem no meio aqui do coração. Tá? E vamos puxar o fiozinho. E aqui nós vamos fazer um total de vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte correntinhas. E vamos vir aqui, prender no mesmo lugar, tá? Ó. E daí, vamos continuar fazendo, ó. Pegar só a alcinha de fora, tá? Cuida pra pegar bem certinho, gente. Essa parte aqui do meio é um pouquinho mais chata, né? Por causa que a gente fez o arremate aqui, ó. Mas, tem que procurar pegar bem certinho ali, ó. Olhar se já pegou o fiozinho. Ó. E continua fazendo, ó. Prende um de lá e um de cá. Só a alcinha de dentro. Pra continuar esse trabalho. E aqui, ó. Bem no meinho do coração, ó. Vai ficar assim, ó. Essa alcinha. Que depois a gente vai colocar essa argolinha aqui, ó. Agora, eu vou terminar de fazer aqui, gente, ó. Terminar de prender tudinho aqui, ó. Essa parte, ó. Pra ficar igual aqui. E quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Meninas, eu esqueci de um detalhe. Já estava esquecendo. Eu já estava fechando tudinho. Ó, tive até que desmanchar aqui, ó. Meu fiozinho. Porque a gente não pode fechar tudo. Nós temos que colocar a fibra ainda. Meus Deus do céu, meus amores. Perdão aí, que eu já estava esquecendo. Então, vocês vão fechar essa parte arredondada aqui. E vão deixar aí, ó. Um espacinho pra colocar a fibra. A fibra, como que nós vamos fazer? A gente vai colocar, ó. Dá uma amassadinha, né? E vou colocar lá. Encher o cantinho aqui do coração, ó. Vocês podem tá colocando a quantidade, né? Conforme aí, vocês querem, gente. É, fica... É... A critério de cada um, né? Eu gosto de fazer assim, ó. Deixar mais gordinho o meu coração, né? Olha só. É bem fácil pra colocar. Coloca primeiro nas pontas, né? Na parte arredondada aqui do coração, ó. Nossa, já estava esquecendo desse detalhe. Quem fechou aí, gente, me desculpa, tá? Mas, só desmanchar um pouquinho ali também, né? Não dá nada, né? Ó. Então, vamos encher aqui. Coloca aí a quantidade que você vê que fica bom, né? Não pode colocar muito, porque senão fica duro, tá? E também não pode colocar muito pouco, senão vai ficar muito xoxo o seu coração aí. Ó, aí, agora sim, ó. Agora, depois que a gente colocou a fibra... Olha só que lindo que fica, gente. Gordinho aqui, que graça. Ó, ainda sobrou tudo isso aqui, ó. Daquela fibra que eu tinha pego. E agora, a gente tem que ir cuidando aqui, né? Ó. A gente vai ter que fazer assim, ó. Vai segurando lá embaixo, ó. E pega aqui, ó. Pra não puxar a fibra junto, tá? Ó, cada um que você for fazer, você põe o dedo ali, aperta a fibra lá embaixo, ó. E vai pegando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Bem facinho, né, gente? Bem fácil mesmo de fazer esse coraçãozinho. E assim, a gente vai fazendo a costurinha aqui, ó. Ó, só pegando do lado e do outro. Só na alcinha de dentro, pra ficar esse acabamentinho aqui, ó. Então, agora, eu vou terminar, vou fechar até aqui. E aqui, a gente já pode estar arrematando, tá? Vou finalizar aqui e já retorno com vocês. Então, olha só, fiz até o último ponto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, naquele primeiro pontinho baixo que a gente fez, né? E vamos prender aqui com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e pode cortar o fio, tá? Pode cortar esse fiozinho aqui, ó. E olha só como que já ficou aqui o nosso coraçãozinho, gente. Olha só que graça que ficou aqui. Agora, gente, nós vamos fazer um tassel. Eu não uso nenhuma medida. A minha medida são os meus dedos, tá? Então, eu faço um tassel com vinte voltas em volta de quatro dedos meus aqui, ó. Quatro dedos. Eu deixo uma ponta aqui, ó. Ó, e vou fazer aqui, ó. Dou uma abridinha um pouco nos dedos, né? E vou fazer aqui vinte voltinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Fiz as vinte voltas, vou cortar e vou tirar aqui do meu dedo, ó. Do jeitinho que eu faço, tá? Agora, a gente vai cortar aqui um fio um pouquinho mais comprido aqui, ó. Assim, ó. Porque aqui a gente vai colocar a pérola, tá? Uns vinte e cinco centímetros, eu acho, mais ou menos. A gente vai colocar aqui no meio, ó. Dessa, desse fio que a gente fez ali agora. Segura as duas pontas aqui, ó. Dou uma arrumadinha aqui, tá vendo? Agora, a gente vai fazer aqui dois nozinhos bem apertadinhos. Ó, bem apertado, tá? Agora, ó, segura aqui, já dá uma arrumadinha aqui, ó. Ó, já tá se formando o nosso tassel. E aqui a gente vai cortar mais um pedaço aqui de fio também, ó. E vamos estar amarrando aqui, ó. Divide mais ou menos o meio aí, né? Ó, aqui, ó. Aí, vocês podem fazer também, né? Do jeitinho que vocês querem aí, gente. O tassel fica a critério de cada um, né? Podem tá fazendo aí também da forma que vocês já são acostumadas, ó. Bem esticadinho. Vou prender bem aqui, ó. Vou fazer o nozinho aqui, vou virar. E aqui eu vou fazer dois nozinhos aqui desse lado, ó. É bem fácil também de fazer esse tassel, gente, ó. Bem apertado, tá? Pra que fique bem firme aí. Aqui eu faço dois nozinhos. Agora, ó, um fio já fica pra baixo aqui, tá vendo? O outro, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha agulhinha bem fininha aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Por dentro aqui desse fio que eu prendi agora. E vou puxar esse fiozinho aqui, ó. Ó, pra parte de baixo aqui, tá vendo? Pode puxar os dois, se quiser, tá? Aí, vocês vão ver aí conforme tá a peça de vocês, né? Pra ficar um acabamento assim bem bonito, ó. Ó, tá vendo? Puxei aqui, ó. Olha ali, ó. Já ficou bem bonitinho aqui o nosso acabamento. Agora, a gente vai pegar uma tesoura. Olha, eu tenho uma tesoura aqui, gente, grande, ó. Que é de costura, que eu só uso ela pra cortar tecido, tá? Na verdade, eu não costuro muito, mas eu gosto de ter uma tesoura só pra isso, por quê? Pra ela ficar afiada. Porque se você cortar papel com a mesma tesoura que você corta tecido, ela vai perdendo o corte. E aqui, a gente vai cortar esses fios aqui, ó. Ó, e agora a gente vai arrumar bem arrumadinho aqui, ó. Pentear com os dedos aqui, ó, os fiozinhos, né? E vamos fazer ele ficar bem retinho aqui, ó. Vamos cortar agora aqui esse fiozinho, ó. Aparelhar aqui agora, tá vendo? Vamos cortar o cabelo aqui. O cabelinho do nosso coração. Bem retinho, bem bonitinho. Ó, viu? Já ficou bonitinho aqui. Vamos tirar esse excesso. Ó, prontinho, tá colocando três pérolas, tá? Então, vamos pegar essas pérolas, como que a gente vai colocar elas? Ah, esse fio é muito grosso, não vai caber. Ó, a gente vai pegar a agulha, tá? Que entra dentro da pérola, vamos puxar um fio de cada vez. Vamos puxar mais aqui na parte da ponta, ó. Puxou lá, porque se ele dá uma estragadinha, não faz mal. Vai ficar na ponta. Puxei uma ponta, volta a agulha ali, puxa a outra, ó. Ó, tá vendo? E agora, eu vou pôr essa pérola bem pertinho lá do nozinho, olha ali. Vou fazer isso com todas, tá? Pode colocar mais também, se você quiser, tá? Eu vou colocar só três, que pra mim aqui já ficou um tamanho bom. Ó, coloca um lado, vai lá, busca o outro fio, porque os dois juntos não vai passar, tá? Na verdade, eles passam, mas é que a agulha é fina, então, ela não vai puxar os dois juntos, ó. Viu? Coloquei bem pertinho lá. E agora, eu vou puxar o último fiozinho aqui, ó. Ó. Ensinando pra vocês bem detalhadamente como que eu faço o mesmo, tá, gente? Ó. Prontinho, gente, olha ali. Que lindo, se vocês quiserem, pode tá deixando, né, o tasselzinho pronto pra tá fazendo outras coisas também. Olha que lindo que ficou. E vocês viram que facinho? Não precisa nada, nenhuma ferramenta pra tá fazendo o tassel. Agora, gente, nós temos que arrematar esse fio aqui, ó. Porque esse fio, ele não pode ficar aparecendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tá puxando ele aqui, ó. Na parte aqui de trás, né? Só que não pode ficar feio, por quê? Porque o nosso coração vai ficar visível dos dois lados, né? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir esse fiozinho, ó, no meio, né? Por quê? Porque o meu fio é grossinho. Seu é fino, você não vai dividir no meio, você vai dar só os nozinhos mesmo. Eu vou dividir aqui pra ficar um arremate mais bonitinho. Mas eu vou dar só dois nozinhos pra que ele não fique grosso esse nó aqui, ó. Vou dar só dois nozinhos. E agora, eu vou esconder esse fio aqui pra dentro, ó, com essa agulha que eu falei pra vocês que eu ia usar uma agulha, né? Vou colocar o fio aqui, ó, que é só metade. Vou passar aqui na minha agulha. Não passou tudo, gente. Essa parte aqui é a parte mais chata que tem, que é a parte de fazer o acabamento, né? Ó, passei, ó. Eu vou vir aqui, ó, colocar aqui e vou puxar esse fio todinho lá pra dentro, ó. Ó, já escondi essa parte. Mas, gente, é necessário pra que o trabalho de vocês fique bem bonito aí, né? Afinal de contas, isso é um chaveiro, a pessoa vai tá usando esse chaveirinho. Já pensou se tiver cheio de fio? Que feio, né? Não pode. Então, vamos fazer um acabamento aí bem caprichado. Peraí, deixa eu puxar aqui. Ó, vou colocar ali e vou enfiar lá dentro do coração, ó. E vou puxar, ó. Pronto. Prontinho, ó. Escondido o meu fio, ó. Ficou um arremate bem bonito. Se sobrar pontinha aqui, corta o excesso, tá? Ó, pra não ficar sobrando fio aqui, né? Ó, prontinho. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, esse tassel. Vamos ver, ó, o lado direito do nosso coração é o lado que ficou direito do nosso ponto baixo, tá? O outro lado é o avesso. Só que os dois lados tem que ficar bonito, mas a gente vai fazer desse lado aqui, ó. Então, eu vou pegar a minha agulha, vou vir bem no meio, ó, aquele ponto que temos aqui. Vou vir aqui no meio. Vou puxar só um dos fios. Ó, puxa só um. E agora, a gente vai fazer um nozinho aqui, ó. Dois nozinhos, bem apertadinhos, mas não muito pra não apertar muita pérola aqui e ficar amontoada, tá? Vou fazer dois nozinhos aqui, ó. Ó. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o fio do arremate. Vou pegar a minha agulha e vou estar passando esse fio lá pra dentro. Ó, que agora ele tá mais cheinho, porque tá o fio inteiro, ó. Mas tá um jeitinho. Ó, vamos colocar ele lá dentro pra que não fique ponta e pra que não desmanche, ó. Né? É um pouquinho durinho aqui, né? Olha só, gente, é durinho pra caramba aqui. Porque tá passando o fio inteiro aqui, né? Mas a gente dá um jeito. É que a minha mão tá lisa, gente. Escorregando essa agulha aqui, ela é muito escorregadia. Ai, que difícil. Opa, ó, peguei um fiozinho aqui, ó. Deixa eu já tirar antes que ilanifica. Ai, isso passou. Com dificuldade, não passou? Puxa a pontinha, ó. Depois eu vou cortar esse excesso. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que esse fio aqui. É que tá friozinho e eu passei um creminho na minha mão. Aí dificulta tudo, né? Ó. Então, vamos esconder aqui essa outra ponta. Sempre bem pertinho, tá? Do arremate. Porque senão, vai ficar o fio de fora. Deixa eu achar um lugar aqui. Aqui. Quanto mais difícil ele entrar aqui, gente, mais difícil vai ser de passar. Tá? Porque daí o fio vai ter que passar por dentro. Ah. Isso. Isso foi mais fácil, ó. Parece que vai ficar feio, né? Mas, ó. Puxou aqui, ó. Prontinho, gente. Agora eu vou cortar esse excesso. Ó. Cortamos aqui o excesso. E o nosso tasselzinho está colocado perfeitinho, olha só. Nada de feio acabamento, bem bonitinho mesmo. E pra finalizar, só colocar a argolinha. Que é só abrir aqui, ó. E colocar na alcinha de corrente aqui, ó. Ó. E finalizado aqui o nosso chaveirinho de coração. Olha só que lindo que ficou. Vocês gostaram, gente? Acharam fácil de fazer? A parte do acabamento é a parte mais difícil, né? Mas, pra ficar bonito, né? Tem que ficar com acabamento aí, bem feitinho. E olha só que gracinha que ficou aqui, ó. O nosso chaveirinho de coração. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. Fiz bem detalhada aí pras meninas que têm dificuldade, tá? De tá fazendo aqui essa parte. Ó, vou ter que... Tá penteadinho ali, gente, ó. Olha só que bonitinho que fica esse tassel. Eu estou apaixonada aqui, tá? Espero que vocês também tenham gostado. Se você assistiu essa aula, não esquece de deixar aquele super like aqui pra mim, que é muito importante aqui pro engajamento do canal. Se não é inscrito, se inscreve. E deixa o seu comentário dizendo o que que você achou desse chaveirinho de coração. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês.